Olá pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson. Tema de hoje, varíola do macaco. Então a varíola é uma doença que foi uma catástrofe no nosso passado, foi erradicada, a gente não precisava nem mais vacinar e a varíola do macaco está causando problemas aí no mundo, isso já vinha acontecendo, mas agora parece que a gente tem um vírus aí que sofreu uma mutação e uma capacidade de transmissão muito alta. Então a gente já tem casos nacionais, principalmente na rede hoteleira, isso aconteceu antes da Parada Gay de São Paulo. Isso explodiu também na Europa depois de algumas raves da comunidade homossexual. Não tenho nada contra, ajudo as pessoas a buscarem o caminho, sou endócrino pediatra, uma das minhas missões, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é entregar para as pessoas uma sexualidade saudável e se elas realmente querem mudar o fenótipo sexual, elas contam com o meu trabalho para isso. Então, por exemplo, eu tenho crianças que a gente começa o tratamento de acordo com os pais. Então, por exemplo, meninos que se veem sempre como meninas, que sempre querem, estão brincando com boneca, usando rosa. Então, esses meninos a gente bloqueia a puberdade e no momento certo a gente já faz uma transição da vida infantil para a vida puberal, ok? Então, não tem julgamento, não tem certo e nem errado. O problema é quando a sexualidade não é saudável. Então, quando a sexualidade vai... Então, por exemplo, sexualidade não é só sexo. Sexualidade é vínculo. Então, através do sexo eu crio um vínculo. Então, se eu tô lá numa festa onde eu quero transar com todo mundo, isso não é vínculo. Isso é uma busca por prazer que, na verdade, depois que tem essa maratona sexual, existe um grande desprazer, um vazio interior, porque tudo aquilo foi muito superficial. Então, esse excesso de sexo é muito parecido com o excesso de compra, com o excesso de doce, com o abuso de drogas, inclusive drogas legais como álcool, cigarro e drogas ilícitas também, é claro. Então, eu vou buscar no mundo lá fora algo para preencher o que está vazio aqui dentro. E aí, como é uma fome de alma, eu busco no sexo ou na comida, eu vou comer mais do que o suficiente. Então, o que vai acontecer? Então, essa varíola do macaco, essa variante, o período de incubação dela é de 5 a 21 dias, ok? Então, a gente está aí nessa semana, nesse tempo aí de 21 dias. Então, assim, tomara que não, mas eu acho que vai acontecer muito parecido com o que aconteceu na Europa, a gente vai ter uma explosão de casos de varíola do macaco aí. E como é que a gente vai fazer? Então, a vantagem da varíola, diferente do Covid, que é que a transmissão acontece no contato com as lesões, com as vesículas, com as bolhas. E é uma doença que dá umas feridas terríveis no corpo. Então, a gente precisa fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, o que a gente pode usar para fortalecer o sistema imunológico? Vitamina D, zinco, ômega 3, metais, os fitoterápicos, o própolis, o coentro elimina metais, ajuda no sistema imunológico. Lembrando que o coentro, a tintura de coentro tem que ser da folha. Muitas tinturas de coentro são feitas com a semente. O bom é fazer com a folha. Dá para fazer a tintura em casa. Eu, por exemplo, tenho uma moita de coentro. Na minha casa, eu tenho um coentro japonês, que ele é mais parecido com cactos. Ele tem gosto de coentro, mas ele é espinhento e robusto. Ele parece mais com uma babosa do que com qualquer outra coisa. Eu tenho coentro natural, aquele coentro que é muito usado, por exemplo, na Bahia, para fazer a moqueca com os pratos com peixe. Então, coentro é o top 1 para eliminar metais e fortalecer a imunidade através da desintoxicação. Mas assim, vitamina D, zinco, ômega 3, coentro, losna, chá de penicilina, tuya, micânia, guaco, são todas plantas que podem ajudar a fortalecer a nossa imunidade. Astragalus. Astragalus, eu lembro, eu fiz um vídeo de Covid, eu falei do Astragalus e já estamos vendo aí que o Astragalus pode ajudar também com a varíola do macaco. Então, o Astragalus, para quem não sabe, é uma planta relacionada com a longevidade. Ela, inclusive, protege os nossos telômeros. Muito interessante usar o Astragalus. 100mg duas vezes ao dia do Astragalus. Então, um complexo multivitamina aí, com mais ou menos 1.000 unidades de vitamina D por dia, tá bom demais. 10.000 unidades. Eu gosto muito de individualizar o tratamento. Eu uso algumas técnicas para ver a dose ideal para cada pessoa. Então, nunca dá 50.000 todo dia de vitamina D. Então, o bom é fazer uma dose de ataque, como eu sempre digo, e depois uma dose de manutenção baixa para manter o nível alto. E não manter em níveis de 100. Assim, ai, mas doutor Vinícius, o fulano de tal. Sempre a mesma coisa. Ok. Foca na vitamina D. Acha que a vitamina D vai resolver todos os seus problemas. Ok? Acredita nisso e boa sorte. Acredita em Papai Noel também. Acredita em Duende. Acredita nessas coisas. Que aí você vai ver. Então, precisa entender como a vida funciona, tá pessoal? Então, a cura vem de dentro. Ela não vem de fora. Ela vem de eu me tornar uma pessoa cada vez melhor. É isso que a doença faz na nossa vida. Ela traz uma mensagem para que a gente se torne uma pessoa cada vez melhor. Eu sempre vou falar isso. Todos os vídeos eu vou falar isso. Até que um grande número de pessoas consiga entender isso e eu não preciso mais falar. Quando uma massa crítica de pessoas acredita em algo, isso se torna natural. Até lá, precisa fazer esse trabalho mesmo. Até que as pessoas entendam que elas não são vítimas da doença. E sim, a doença é uma mensagem do meu corpo mostrando que eu saí do caminho da vida. Que eu me desviei. Ou que eu estou focado no passado. Ou estou focado nos meus pais. Ou estou focado nos outros. Ou estou focado mais no ter do que no ser. Vai por aí. Por aí vai. Essas coisinhas aí. É bem simples. É muito mais simples do que a gente imagina. E quando eu me conecto com a vida. E quando eu começo a me conectar comigo mesmo. E com o amor saudável. Onde não tem essa história de ficar perdoando ninguém. Entendeu? As pessoas são o que elas são. Tá? Perdoar é para Deus que enxerga tudo e vê tudo. Entendeu? Que sabe a verdade por trás da mentira. Entendeu? Que tem de gente salvador aí que acha que ajuda todo mundo. Mas que na verdade mantém os outros fracos. Então precisa ver isso. Tá? Então varíola do macaco. Tá? Cuidado aí com essas aglomerações. Não é o momento de ficar abraçando e beijando todo mundo ainda. A gente está saindo de uma pandemia e vai entrar em outra. E tem uma variante no Congo. Lá nas regiões da África. Que é bem agressiva. Com uma mortalidade inclusive maior do que a do Covid. Então a gente pode resolver. Não é motivo de pânico. Tá? Medo só atrapalha. Preciso ter cautela. Cautela. O medo é o sentimento mais importante para não morrer. Tá? Quem não tem medo morre. Sofre acidente. Pula na piscina. Bate a cabeça. Se arrebenta. Não chega nem na vida adulta. Eu preciso ter uma cautela e aventura. Então medo e aventura precisam estar juntos. Ok? Então agora é momento de cautela. Evitar aglomerações. Se você está numa vida sexual desenfreada. Buscando no outro parceiro se sentir bem. E você acha que o mais importante é a quantidade. E não a qualidade. Abre o olho. Tá? Porque a população que está mais em risco para varíolo. São essas pessoas que têm um contato muito íntimo entre si. Ok pessoal? Muito obrigado. E até o próximo vídeo.